Boa noite, boa noite, boa noite O que aconteceu? Boa noite, boa noite Não é legal, me faz sofrer E tudo pode acontecer Não vou deixar de te querer Que vem lá só despertar A gente não quer mais falar O milho que enche o ar Palma da mão! Amor, 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 amor! Que vem lá só despertar A gente não quer mais falar O milho que enche o ar A gente precisa voltar Quero todo mundo geral batendo na palma da mão É um prazer imenso eu estar retornando aqui Nessa festa tão linda e tão maravilhosa Muito obrigado de coração, carinhos todos vocês mais essa vez Me descer Me descer Separar Reviver Escaparam hoje, hein? Tá bom Renascer Faz tempo que a gente não se vê Faz tempo que a gente não se ama Meu corpo reclama Eu ando longe da felicidade Tá certo que a gente se perdeu Também não quer dizer que não valeu Meu corpo reclama Te procurei por toda essa cidade Amor Amor Alô, meu Rio de Janeiro Tá certo que a gente se perdeu Também não quer dizer que não valeu Meu corpo reclama Te procurei por toda essa cidade Amor Nosso amor O lugar Reviver Azeite Quero ver Renascer A nossa paixão Quero ver Renascer A nossa paixão Acho que o amor me pegou Tudo que sim Longe de você me perdi Quis fugir da minha verdade Põe aí com meu coração Vem com a falta de ti Não quero viver de ilusão Nem quero sofrer só de não Longe de você me perdi Tá arrebentando, né, Edinho? Tá arrebentando, né, Edinho? Ah, não, Edinho, não veio Meu amor Deu um lindo sorriso e me fez acordar Edinho, tá tirando onda, hein? Me irá desatar Destruí o meu prato Destruí o meu prato Ele deu um sorriso Transformou meu chão Tão carente de amor Um amor é uma flor, uma flor, uma flor, uma dor Meu lindo sorriso Meu lindo sorriso me fez acordar Amor Existe no meu olhar Amor do meu coração O nosso mundo de amor É muito mais que existe Existe no meu olhar Amor do meu coração Transforma o mundo em Meu mundo tem Amor para te dar Olha meu céu Azul da cor do mar Seu mundo é O que eu mais preciso Você É o meu praíso Um sorriso Mais bonito que já vi É a cor que o arco-íris Deu pra mim O sonho é uma ilusão Que me deixou perdido Perdido nos caminhos que te vi Pra reencontrar contigo O nosso caso antigo É muito mais que isso Amor do meu coração É muito mais que isso Amor do meu coração Amor do meu coração É muito mais que isso Amor do meu coração Amor do meu coração Amor do meu coração Amor do meu coração Pra nunca mais sofrer Pra nunca mais sofrer Pra nunca mais sofrer Amor do meu coração Amor do meu coração Que estou cego de paixão Eu te quero sem juízo Um abraço, um sorriso É vontade, é prazer Mas deixa nosso amor Nesse mundo de amor Me veja por favor Me veja por favor Você sempre me deixa desejar Tá na hora de parar De me provocar Vem me dar um beijo Nesse gosto de desejar Essa boca molhada Não perceba nada Vejo que estou cego de paixão Eu te quero sem juízo Um abraço, um sorriso É vontade, é prazer Mas deixa nosso amor Acontecer Nesse mundo de amor Me veja por favor Quando a sua beleza pisou Quando a sua beleza pisou Quando a sua beleza pisou Cheio de paixão Você é a poesia em mim Estrela via de excesso sem fim Luz que chegou pra livrar O meu chão Onde quer que eu vá Esse é o meu caminho Esse é o carinho que me leva pro céu Vai sorrir, vai sonhar Me dá um beijo Me dá um beijo Me faz sorrir, me faz sonhar Me faz sorrir, me faz sonhar Eu quero tudo que você O seu corpo, o do seu sangue Me faz sorrir, me faz sonhar Vamo mais forte, me dá um beijo Me dá um beijo que eu te dou Me dá um beijo Me dá um beijinho, embaixo do Me faz sorrir, me faz sonhar Preciso desse amor Seu fogo, seu sabor Me faz sorrir, me faz sonhar Preciso te amar Boa noite, gente Lá no céu de Brasília Estrelas tão caindo A poeira de tanta sujeira vai subindo Vamos ver se nós fizemos uma boa escolha Espero que sim, né? Em primeiro lugar, a paz Boiá É o povo de cá Pedido pra não sofrer Nossa gente ilhada Precisa sobreviver Bonito! E levanta as suas mãos Pedido pra Deus Boiá Já não se vive sem Faria e pirão Não há Não há, não há Não há Desanimar Se houvesse remédio A gente Remediar Já vai longe a procura A cura Que vai chegar De tanta sujeira A te subir Será, 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 será Viver Pode mover montanhas E joga dentro do bar de manjar Tanta gente vê Será, 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 é Viver Pode mover montanhas Pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra Deus Salve as crianças do nosso Brasil Que conquistamos um futuro melhor Para todas as crianças É do Piniquim, é Guaraná É de Ganga Zumba, é Zumbi Brilha o chão de Minas, Grão-Pará Brilha o chão de Navegar Colhendo poeiras no sertão Chora o sertanejo, o violão É Dona Maria, seu José Água de beber e de benzer Passe de gravicha pra Pelé Derraboa pra plantar café Pão de açúcar, Cristo Redentor Eu quero morar em Salvador Pátria amada Que meu Deus abençoou Não quero ver sofrer Ó pátria, mãe gentil As crianças do Brasil Pátria amada Meu amor Que meu Deus abençoou Não quero ver sofrer A pátria, mãe gentil A pátria, mãe gentil As crianças do Brasil As crianças do Brasil Nesses 30 anos Eu resolvi fazer um DVD Além de minha carreira há 30 anos Homenagear alguns ídolos Que me ajudaram a chegar onde eu cheguei Um deles foi Arlindo Cruz E eu vou cantar algumas músicas que eu não tenho o costume de cantar Não são minhas E quero ver se vocês aprovam na minha voz Se vocês aprovarem eu vou regravar E depois de tanto tempo E depois de tanto tempo Eu me vejo no abandono Eu me sinto mal sem dono Sem amigos pra ligar E depois de tanto tempo E depois de tanto tempo Minha dor Volta pra casa Deu sossego Me larga Teu sorriso Quer chorar Teu sorriso Teu inveja Tanta gente Desse mundo Fui feliz Cada segundo E o primeiro A se amar Mas a dor vem de repente Quando a gente perde tudo Vem o pranto, fica mudo E vem o pranto em seu lugar Tudo acabar assim Tira esse mar do teu olhar Faz outra vez meu sol brilhar E o meu amor Tudo acabar assim Mas pela dor de Deus Tira esse mar do teu olhar Faz outra vez meu sol brilhar Faz o que fez pra mim Seca a pagodinha, o Migue Neto Mãos se rendem Pra outras que tudo levam Quase extinção Mãos honestas Amorosas Em nossas pobres mãos Que bate as cordas Queimarem brasa As mãos de bacharés Que não aceitam réus Em troca do vil metal As mãos de bacharés Que não poderam mal Que não aceitam réus Em troca do vil metal Mas infiéis Em vez que não condenam Condena diretriz Tão fraudulentas Sem réus, sem juízo Mas não se acorrentam Justiça põe as mãos Na consciência Ato que fez milagros Lavando suas mãos É o mesmo que injustiça Feita com as próprias mãos As mãos que ultrapassaram Na torre de Babel Porque desafiaram As mãos do céu Alô, 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 alô Era de esperar Se eu lhe dei a mão Foi por mim a lá Foi sem entender E amor não foi Sem compreensão A desunião Tem de aparecer E aí está O que aconteceu Você destruiu O que era seu Vejam só Não foi surpresa pra mim Não me comove o pranto de quem De quem é ruim E assim Quem sabe essas mágoas passando você Venha se redimir Os erros que tanto existiu com prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Se precisar pode vibrar Se precisar pode vibrar Falei pra vocês Falei pra vocês Eu e meu violão Vamos rogando em vão O seu regresso Se soubesses como chora e como peço Pra que o nosso fracasso Se transforme em progresso Se transforma em progresso Apesar de todo erro E espera ainda Que a festa do adeus Seja a festa da vida Já perdi tantos amores Não, não tem diferença Pensei que passava um século Eu não sei A sua presença Misturada entre as pedras Preciosas do mundo A você meu olhar Meu olhar não confundo A você meu olhar Meu olhar não confundo A você meu olhar Meu olhar não confundo Toda vez que eu venho a sonhar com você Linda, eu acordo suado De tanto prazer O amor gostoso que a gente faz É o bastante pra me envolver com você Cada vez mais Toda vez que eu venho a sonhar com você Linda, eu acordo suado De tanto prazer Só não consigo esquecer de uma vez O amor gostoso que a gente faz Só não me faz esquecer teu perfume E teu beijo marcante demais Nessa forte paixão que nos une É o desejo que me satisfaz Fecho os olhos e vejo seu rosto Ainda sinto seu corpo no meu Assim como a unha e a carne Me ajude Assim o seu beijo Embriagador Me fez escravo Esse teu amor Esse teu amor Como encontro Encontro Tudo bem a caça Tudo bem a caça Mas perdeu Pedida exata Assim como a unha e a carne Embriagador Me fez escravo Esse teu amor Baixinho da vila Queria tanto te ver Fazer amor com você Um amor assim tão bonito Pode crer Pra mim é desilusão Você pra mim veio não Deixando tão aflito Meu coração Os meus olhos no relógio Fazer uma esperança Uma agonia E na gira dos monteiros O meu desespero sonhando em ter O teu amor A meu bem querer Mas é fantasia Por amor sofrer O teu amor A meu bem querer Mas é fantasia Por amor sofrer Espera sonhada Sonhando Sonhando Sofria Falava Não quero Queria Espera sonhada Sonhando Sofria Sofrendo Falava Falava Não quero Não quero Queria Eu vou Eu vou sair Na moral Pra dar um toque Pra mim Melhor ficar devagar Melhor Melhor ficar devagar Melhor ficar devagar Melhor ficar devagar Você Eu vou sair Eu vou sair na moral Faral Mandar um toque Pra dar um toque Pra mim Melhor ficar devagar Moral Moral Mandar um toque Pra mim A vida ensinou, eu sei Alô, Rita Meu Deus do céu, meu mar Perdido de amor, jurei De novo te encontrar Mas quando te encontrei Minha namorada Subiu minha voz, pensei Mas não disse nada E quando você me viu Sorriu a saudade, sim Eu vi em você o amor E a felicidade Vai! Bom, 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 bom demais Não tem fim É a felicidade Disse assim Bom, 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 bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem a Deus nunca mais A vida ensinou Eu sei Olha a palma da mão que eu quero ver Essa é pra sacudir, sacode Meu nome é Cavaquinho, vou conversar Faz o som do padeiro Não pode Pra bater um bagulho em pé no chão Que deu cama pro recão Se falar de alegria Vai sair mais bonito o meu som Se falar de amor Vou samba de roda na roda de som Vou levantar o som astral Eu mando no samba Não me levei a mão Os pares Olha a palma da mão Lá, 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 lá Já é morada Já é morada Já é morada E uma da manhã Eu já sinto saudade dos nossos tastãs Marcando no peito Assim não tem jeito Vou voltar com a voz Eu quero cavar com a dele dançar Eu vou, eu vou Olha a palma da mão 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 que eu quero ver Vou na palma da mão que eu quero ver Vou na palma da mão que eu quero ver Vou na palma da mão que eu quero ver Vou pra madrugada É um viola e médio Vou pra madrugada Pra funcindo tétil Eu vou Vou cair no samba amor Se o sábado começar Fiz que eu tô e eu não vou Oi, ai, 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 ai Minha preta não sabe o que eu sei Pode eu contar, ia, ia Pode eu contar A macumba da negra é boa 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 Eu tenho um santo paduíro poderoso que é meu pai Eu tenho Tenho outro santo que me apara na descida que é meu pai E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida, pai, na corrida do ôm Eu acho um E nas mandigas que a gente não vê E o gosto que a gente não crê Falei meu pai, eu tô com a lua eê Com a lua eê Por isso que a vida que eu levo é beleza Só tem tristeza só me vai cantar Cantar Cantando transmita alegria E a paz com a pé é nostalgia pra lá E alguém diga que essa é a minha vida Pode crê Pode crê E nas mandigas que a gente não vê E o gosto que a gente não crê Falei meu pai, eu tô com a lua eê Com a lua eê Por isso que a vida que eu levo é beleza Tem tristeza só me vai cantar Cantar Cantando transmita alegria E a paz com a pé é nostalgia pra lá Será E é quem diga que essa é a minha vida Pode crê E nas mandigas que a gente não vê O gosto que a gente não crê Falei meu pai, eu tô com a lua eê Falei meu pai, eu tô com a lua eê Falei meu pai, eu tô com a lua eê Zom, 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 zom Pega a viola, pega a viola Que eu quero te poder cantar Filma, bato, guipunigo Matarola Filma, bato, guipunigo E eu quero ouvir Sem parar É roda de samba e tem capoeira Eu quero ouvir mais palmas Mais palmas, mais palmas Sem parar Roda de samba e tem capoeira No meio da roda e tem capoeira Eu entro na bota e não levo A cheira Oi Lá no terreiro levando Poeira É roda de samba e tem capoeira Menina bonita Que desce a ladeira Sabada na pista não é brincadeira Pega a menina e caiu na zoeira É roda de samba e tem capoeira Que eu quero ouvir Eu quero ouvir mais palmas Mais palmas, mais palmas Sem parar É roda de samba e tem capoeira Vamos aí, vamos lá Eu quero ouvir mais Mais, mais, mais É roda de samba e tem capoeira Paranauê Paranauê Oi, é da na Bahia Tá na Bahia, camarada Paranauê Paranauê Dá e dá e tal o meu Eu não vou se roubar Paranauê 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 Será que em nós não há mais nada O fim do extrato que nos leva Já chegou O fim da viagem E se esse adeus não tem coragem De enclarar essa verdade Nosso amor Paranauê Paranauê Que tenta se esconder Esse meu amor Não pode mais ficar assim Longe de você Eu vejo um sonho se perder Não quero mais chorar Ninguém sabe Se acabar É você quem vai me segurar Sua companhia é minha guia O caminho onde se tirar Estou, estou Faz brilhar a minha alegria Me faz sorrir Me faz chorar Se o nosso sonho For verdade Vou viver a vida De sonhar Quero ver brotar Felicidade Saudade Vontade É o nosso jeito De amar Quero ver brotar Felicidade Saudade Vontade É o nosso jeito De amar Pra levar você Desse deserto Faço meu desejo Desaguar Quando percorri o mundo Incerco Você veio me acompanhar Tua companhia Cobertade, vou viver a vida de sonhar Quero ver brotar felicidade, saudade, vontade É o nosso jeito de amar Quero ver brotar felicidade, saudade, vontade É o nosso jeito de amar Sensação de noite e de dia com vocês Eu não me lembro do que o tempo faz Não me esqueço que te amei demais Vou embora e levo a minha paz Me deixando nessa dor Mas o que era lindo se perdeu Só eu sei o quanto lhe doeu De nós dois nem mais sofreu Fui eu e você ignorou Foi tanto querer um mundo de ilusão Fez virar a luz na minha escuridão A realidade da nossa paixão É só recordação Eu quero ouvir vocês Nossa paixão É só recordação Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês O mundo de ilusão Fez brilhar a luz na minha escuridão A realidade da nossa paixão Essa recordação Nossa amor Nossa amor Nossa amor Nossa amor Nossa amor Não vivo um minuto sem você Não posso nem pensar em te perder E quando a gente sofre por alguém Aí a gente vê que a gente tem Coração Meu coração bate forte Quando eu te vejo Fica comigo essa noite Eu te desejo Quero teu corpo molhado Me dá um beijo Que eu estou apaixonado Meu coração tá doente Quero carinho Meu coração tem saudade Do nosso ninho Não vivo um minuto sem você Não posso nem pensar em te perder E quando a gente sofre por alguém Aí a gente vê que a gente tem Coração Sem você Não posso nem pensar em te perder E quando a gente sofre por alguém Olha o meu sorriso Olha o meu sorriso De sinceridade Tanta diferença Tanta diferença Inventamos tudo Que surgiu na estrada É vitoriosa A nossa jornada Tanta poesia Se faz Melodia Me ajuda aí Me veio um aviso Feliz assim É pra nunca mais ter fim E pra nunca mais ter fim E pra ser feliz assim E pra ser feliz assim Só pra mim Esse meu sorriso Essa é só vocês cantando Deixa eu entrar Me diz que eu mudo Me diz que eu mudo Eu já tentei Pra fugir do absurdo De não ter você Ando perdendo o sono Pra viver esse sonho De poder Abre meu coração Mais uma vez Você Já abri a ferida Já Abre meu coração Tudo era azul Sentimento nu Um amor Fiel Todo só pra nós Nada mais restou O meu coração Um vazio de Solidão Foi duro ficar Com você Sem luz Meu corpo Acostumou Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Se eu posso voltar em janeiro Se eu posso voltar em janeiro Posso ou não posso? Eu acho que não Porque vocês não estão falando nada De janeiro a janeiro De janeiro a janeiro O ensaio é geral O samba é o nosso ideal Você me empresta Você me empresta um lá maior Ah Que isso Eu fui roubado uma certa vez Essa música Aí eu fui lá buscar de volta Porque Eu sou bem mais malandro Do que quem me roubou Ladrão que rouba ladrão Tem cem anos de perdão Eu agradeço Eu agradeço a Deus por existir você Por fazer nascer Eu não sei de mim o que seria Porque entre nós Você é meu sonho de amor E verdade Você é meu sonho de amor É minha loucura É meu sonho de amor E verdade É o resumo da felicidade Que dasas é minha loucura Que me faz viajar Em candura Eu A nossa vida nunca vai ser singular Sempre vou chamar Você Quando precisar De um ombro amigo Vamos conversar Quero abraçar Você É meu sonho de amor E verdade É o resumo Bora chorão Vai A minha loucura Você É meu sonho de amor E verdade É o resumo Da felicidade E dasas é minha loucura Você Fiquem com Deus Muita paz Obrigado de coração Carinho de todos vocês Eu queria saber Se tem aqui umas mulheres Pra sambar Aqui comigo Você libera Elas duas aí Que elas disseram Que vão sambar Vem sambar Vem sambar Ioiu Ioiu Vem sambar Ioiu Vem, vem Vem sambar Ioiu Olha como ela Samba Na ponta do pé Essa nega É a minha mulher Olha como ela Samba Na ponta do pé Essa nega É a minha mulher Boli, 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 boli Boli, boli, boli A mulher cada parata é o futebol O vento bate e o sal derrama Seu amor Aconteceu não é azul E a ruideira Reparou? Sai Ela sai assim de manhã Começa o dia já botado No paguejo Sabe que é gostosa Quando sacode seu balavão Eu vivo na janela A saia roda gira Todos viram Sabe que é bom A mulher cada parata é o futebol Pode só negar você o amor A cor de céu não é azul E a ruideira E a ruideira reparou A menina sai Dia 2 de dezembro não percam Lá na beija Lá na beija Flor de Nilópolis Samba dos Gorilas Vão cantar para vocês Vão cantar para vocês Grupo 100% Reinaldo O príncipe do pagode Tchê 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 Olha lá Oxa Tchê E para a alegria de todos vocês Ele Ele Marquinhos Sensação Estaremos lá Pegando essa mamunha No dia do samba Beija Flora Minha escola Minha vida Meu amor Beija Flora Fiquem com Deus Vem da paz Obrigado 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 Beijo Beija Flora Minha história Semana que vem Três real Abramos hein meu velho Dá pra vir empanhar e levar pra casa Beija Flora Minha escola Export Explode 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 Explode